De segunda a sexta, os mais de 240 atletas da Iniciação do Bahia treinam aqui na Arena Vilas. Eles praticam diversas atividades, dentre elas a capoeira, que ajuda na mobilidade, na percepção, na habilidade e até no tratamento de lesão. A capoeira é apenas uma das atividades que a gente está introduzindo para essas crianças. É nesse momento que é ideal que eles desenvolvam o comportamento, a questão da agilidade, da habilidade e principalmente da coordenação motora. Eles estão em desenvolvimento, então a gente tem que saber aproveitar o momento certo. A capoeira é uma coisa que sempre foi assim. Ou você aprende a trabalhar em grupo, ou você aprende a ter uma visão coletiva, ou você não se desenvolve. E no futebol não é diferente. Aqui na capoeira não tem estrela. Todos são iguais, todos têm sua importância. Isso vocês levem para o futebol, levem para a vida de vocês, que vocês só têm a ganhar. O futebol e a capoeira sempre caminharam juntos. Em todas as comunidades de Salvador, desde o começo do século passado, toda criança que jogava capoeira também jogava futebol nas ruas. E na capoeira eles podem exercitar muitas atividades que eles não executam no seu dia a dia. A capoeira desenvolve muito as acrobacias, desenvolve a sua agilidade. Isso para o futebol é fundamental. E os pais gostaram muito. A capoeira ajuda muito na mobilidade dos meninos. Foi uma questão muito importante do Bahia ter colocado esse projeto, incluído esse projeto junto à categoria de iniciação. Acho que isso para o futuro vai ser uma coisa muito importante. Os pais viram com muito bons olhos. Eles ficaram bem felizes porque, na verdade, a gente está enriquecendo o trabalho físico, mental, comportamental das crianças. No futebol vai ajudar muito a mobilidade, a eletricidade. Para a intensidade também na capoeira tem muita. Então vai ajudar nisso. E a partir da coletividade, na capoeira a gente precisa disso. Porque na capoeira tem golpes que realmente machucam, mas a gente faz com o máximo de cuidado possível para não machucar. E todos nós temos um bom treino. Paranauê! 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 Paranauê!